Essa mina recalcada não arruma um namorado Não mexe com o meu, não sou de mandar recado Fala mal de mim, na roda dos amigos Que coisa garota, eu nunca vi nada contigo Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida Porra tá molhada, se mete na tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha fã e culpada Ou recalcada, escuta o papo da Beyoncé Não vai, não olha pro lado, quem tá passando é o monte Se fica de caosada, a porrada é boa Não vai, não olha pro lado, quem tá passando é o monte Se fica de caosada, a porrada é boa Opa, Gangnam Style Gangnam Style Não vai, não olha pro lado, quem tá passando é o monte de mulher Não vai, não olha pro lado Não vai, não mais atrever Já busca som aonde, porra não Ahnão ACIMA O que é isso? É isso? E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacundindo a torcida aos 33 minutos No segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Camelou, pinou dois zagueiros Deu um corte e tirou o voleiro Só não monto com o voleiro